Tá chorando por quê, se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer. Em sua jornada, muitas coisas irão sim acontecer que quer sim fazer você parar, desistir, que quer sim fazer você baixar a cabeça e você pensar sim em desistir, mas em sua jornada você não pode parar, você não pode desistir, você tem sim que confiar no Senhor Jesus Cristo e entender que com o Senhor Jesus Cristo você é mais do que vencedor e com o Senhor Jesus Cristo você pode todas as coisas. Então você que está me assistindo neste momento e de repente você está passando pelo momento difícil, delicato e de repente quem sabe você não está pensando em parar, pensando em desistir, pensando em recuar. Olhe para o Senhor Jesus Cristo, levante sua cabeça que vai dar tudo certo para você e eu quero ler com você o que está escrito aqui no Evangelho que escreveu São João no capítulo 16, no versículo 33. Olha o que diz, Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que no mundo vai ser complicado, que no mundo vai ser difícil, que no mundo você vai sim sentir o que de repente você está sentindo agora, mas você não pode perder a fé, você não pode baixar a cabeça, você tem que olhar para Ele, Ele venceu e se Ele venceu com certeza você vai vencer também. Então confie no Senhor Jesus Cristo e tenha certeza que sua vida será uma vida muito abençoada, que o Senhor Jesus Cristo abençoe, ilumine a cada um de vocês, que Ele derrame as bênçãos de céus e as bênçãos da terra físicas e espirituais. Não chores, quem cuida de você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer, que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.